Música Agora temos aí dois brasileiros, o aprendiz que vem do 64, o Caio Nintendo que é mineiro, mineirinho come quieto, atleticano, está aí tentando a sua vaga para a bracket final Agora parece que o aprendiz, parece que o aprendiz trocou de Falco para a Marf Parece, parece, eu não estou vendo o bico, não estou vendo o asa, não estou vendo o asa, não estou vendo o bico, para mim ele trocou É que é o arm up né, vai saber, não sei O Caio Nintendo fazendo aquecimentozinho aí Agora vamos ter o do Stage Strike Começando aí Já começou direto na Battlefield Opa Opa Nossa senhora velho Donde saiu o aprendiz mano Que merda é esse Aprendiz aí do nada Opa Ótimo como o Caio Nintendo vai dar primeiro estoque aí do aprendiz Eu vou repetir de novo, para quem não sabe o aprendiz joga 64, ele joga 64, não tem Marf no 64, não tem Falcon no 64 que nem ele jogou na outra O DJ, o DJ vai jogar? Vai tá, eu chamo dele Eu não sabia, você falou que talvez ele viesse para cá, eu não tinha visto ele aqui, desculpa Aí o aprendiz Aí o aprendiz tá, tomou 2 estoques, bom, up tilt Ahhhh, errou o back air, Ned Guard, car Nintendo, um bom Shinespike Eu já molhei aqui, eu já molhei aqui, deixa o rastro É, deu uma cabeçalinha que eu falei aqui Tudo bem, Cadário, como é que tá? O Caio tá dando um pau, é isso mesmo? O Aprendiz não toma, o Aprendiz não toma 4 estoques O Aprendiz não toma 4 estoques, porque ele aprende no jogo da partida O Aprendiz é conhecido como não tomador de 4 estoques JV pode tomar, 4 estoques não Não, nem JV É, não sei não Aí, aí, ó, é verdade, verdade Nem JV nem 4 estoques Essa é a lenda do Aprendiz O Aprendiz joga os top, top, top e não toma nada, velho Não toma 4 estoques, não toma JV, ele não passa vergonha É isso aí Não passa vergonha, olha isso, velho Ele tá dando vários dash de dente no grab, assim, mimada Ele tá acertando Boa, Luai, quase era Caio Ih, trocou pro Falcão agora, agora talvez eu tome um 4 estoques Ah, é, porque ele não tinha um spike, né, é difícil Ele tem que saber como fugir, né, é difícil, pra você fugir de Shinespects você precisa de experiência, né É um pouquinho É isso que é foda Se ele der o Firebird do Falco, que é frio, ele vai tomar toda hora All day, all night, all long Vamos ver Vamos na Yoshi Yoshi é boa pro Falco, hein Falco contra Fox na Yoshi É, ó, 4 Shime Michael Shime Agora talvez o aprendiz quebre um pouco a tradição Além do 4 estoques Além do 4 estoques Eu confio no aprendiz ainda, eu acho que ele consegue chegar Eu também confio Ooooo Eu nem sabia o que era pra fazer isso, cara, é fodei Aprendiz descobrindo novas técnicas aqui do Falco, que nem os gringos sabiam Aprendiz não toma 4 estoques Aprendiz não toma 4 estoques Aprendiz não toma 4 estoques Eu já posso dizer que com certeza não vai tomar 4 estoques não, velho Aprendiz não toma 4 estoques É um F smash, mano Uuuuh Belo trade Uuuuh Olha esse shot Aprendiz tirando várias cartas da manga aqui Deixando a galera enlouquecida O boné do Caio Ooooo Não toma 4 estoques Aprendiz não toma 4 estoques Não adianta O Caio saiu com Like a Virgin E o aprendiz não toma 4 estoques Do jeito nenhum Uma estoque de diferença E o aprendiz surpreendendo Fazendo várias coisas diferentes JV também não Zero JV Boa, agora do aprendiz Põe a pressão Voltou Opa Não joga É o 64 Poder do 64 É o poder do 64 Bom, bom Agora do Caio Vai ser difícil Voltou Voltou bem Voltou bem Uuuuh Uuuuh Põe o nome do Caio Mano, esse é o aprendiz Ele não aprende muito rápido É, não é à toa que o nick dele é o aprendiz Olha isso O ferro do Caio O ferro do Caio é característico Opsmash Mais característico que o ferro do Caio É só o Frente B da Shake Que não pode voltar Ah, se o Caio Caio Nintendo Desde o primeiro Nacionado Agora já pode criar o helicóptero do Nintendo A gente cria uma música aí pro helicóptero que a gente tem feito Ooooooooh Bom, o que que você tem aprendiz agora? Mano, o que que você tem, mano? Se eu pego fogo, eu tomo o Force Socks Do, do, do Caio Nintendo E o aprendiz não, o aprendiz não toma O aprendiz não toma Force Socks E o aprendiz tá indo muito bem Ah, esse roubo pra dentro aí foi Digno de Boa noite do Caio Do livro de pintado pro Caio Uuuuh Dois a zero Dois a zero do Caio Agora vai ser Chicho contra DJ